Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Fabledon E chegou o dia da gente brincar aí com o próximo tipo de fabulinho, que seriam os plebeus, plebeus, não tem nobres ainda não Calma, a gente chega lá, temos aí várias missões pra ser feita, por dia são as duas últimas aqui, que seriam teatro de rua E colocar o número de fabulinhos a zero, então a respeito desse negócio de colocar o número de fabulinhos a zero Temos cinco disponíveis, vai construir mais uma fazendola aqui, vai me dar mais comida, tá, vai aumentar a quantidade Certo, certo, eu tava vendo enquanto eu tava editando o vídeo passado, é... Ó, tem cem grãos aqui, não tem nem onde pôr E os grãos daqui ainda não terminou de... tá travada ali a quantidade de grãos É, no episódio passado faltou cinco grãos, né, pra completar a porcaria da missão Acho que, não sei se não tinha, eu não consegui ver também na parte da edição lá depois, mas faltou cinco grãos pra terminar Vamos colocar esse negócio de artista de rua Isso aqui eu não posso movimentar, e se eu quebrar ele eu acho que eu perco tudo que tá dentro, né Vamos fazer um teste? Eu tenho 116 em estoque, ó, vamos ver Ficou com 115 agora porque tá gastando Aqui ficou com 100, vamos ver se perde quando destrói Veio pra cá Aqui veio 15, acho que eu perdi, tá É É, perdi Então já fica aí a dica, não destruam caixas de... De... tipo essa aqui, ó Não destruam as caixas com materiais dentro Vamos colocar aqui então agora uma... Um celeirinho, virado pra cá Esse celeiro aqui, ele vai receber pão Grãos E farinha Aí, boa Certo? E eu preciso de... Artista de rua Eu coloquei aqui pra fazer mais carvão, porque eu tô com bastante madeira Vamos fazer mais alguns de carvão também Tá começando a sobrar fabulinho, então... E o carvão parece que tá começando a faltar Vou colocar mais dois de carvão aqui, ó Nessa parte superior E vamos fazer esse teatro de rua Onde é que ele fica? Ele fica aqui, provavelmente Aqui, ó Teatro de rua Custa 100 Mais 20 de desagibilidade na área Caramba Ah, precisa de... De... Ah, pode ser camponês ou plebeu Vai pedra Certo? Tem bastante pedra Ok Dá pra pôr aqui, ó Mas eu queria pôr ele numa área um pouco mais central Olha, dá pra pôr aqui certinho Vamos pôr aqui, ó Já deve ter animação, né? Deve ter alguma animação aqui É... A instalagem... Dá pra pôr quantas quiser, né? O problema é a manutenção, né? Você pode fazer várias construções da mesma no jogo Só não pode esquecer que você vai ter que pagar por isso Então... Em termos de eficiência, né? Você perde eficiência quando você coloca mais da mesma coisa Só que pensando por um outro lado Se você aumenta a desabilidade de uma área Você aumenta a felicidade geral E por consequência aumenta a velocidade de trabalho Que atualmente tá em 130 Dos meus fabulinhos Pensando dessa forma Eu tava imaginando aqui Que talvez seja interessante fazer Centros de produção, né? Mesmo que você tome um debuff de... É... Por distância Que me passaram aí no... No chat, né? No chat, ó Nos comentários No chat, tô maluco Nos comentários Que essa bolinha aqui Ela representa a distância A eficiência da distância do... Do trabalhador É... Entre o local que ele mora Tá? E o local onde ele trabalha Então essas duas Como elas tão muito longe, ó Tá amarelo, ó Por isso que das outras... Dos outros locais de trabalho Tá tudo verdinho Tá vendo, ó? Porque não é tão longe Dos locais de trabalho Da onde eles tão, ó Por isso que fica tudo verdinho aqui, ó Esses que ficam mais pra longe aqui, ó Já começa a ficar amarelado, ó Já coloco um aqui pra fazer carvão Ó, esses aqui ainda tão verdes, ó Por incrível que pareça Essa distância aqui ainda é aceitável Ainda pra eles Então eu tava pensando Depois da gente começar a ver Esse esquema de aumentar Ganhar até uma... Uma conquista aqui, ó Atingir uma população De 25 fabulinhos Sabia nem que tinha conquista no jogo Acho que colocaram agora Porque 25 fabulinhos Eu já tenho faz tempo Só tem espaço pra mais dois Hum... O que a gente pode fazer? Eu comprei toda essa área Aqui embaixo, aqui, ó Essa área aqui é toda minha Aqui depois eu vou ter que fazer Trabalhar com a parte do ferro, né Vamos fazer o seguinte Vamos fazer aqui a parte, então Do... Do próximo tipo de fabulinho Agora nós temos as ruas, né De pedra É... Uma, eu acho que a diferença entre elas É os cantos Uma fica arredondada E a outra fica quadrada, tá Essa aqui fica arredondada o canto E essa aqui fica quadrada Mas em termos de preço e visual É a mesma coisa Vamos puxar uma rua já aqui, ó Daqui até aqui Uns 40 de dinheiro Só pra fazer essa rua Até aqui Até onde vai a desabilidade desse... Ah, dá pra ver, ó Certo, vai até aqui mesmo Você tem que construir Do portão do condomínio pra trás Hum... Vamos colocar aqui mesmo, então Colocar aqui, ó A entrada do condomínio Certo? E aí você tem que construir daqui pra trás Vamos fazer de qualquer maneira Assim? Porque aí eu posso ir mudando, né É, mais ou menos Porque qual que é a ideia aqui, ó Vamos remover esse pedaço aqui É que é o seguinte Os edifícios do condomínio, né Depois que a gente coloca o local do condomínio E você coloca a fundação Que é onde pode ser construído as estruturas do condomínio Funciona da seguinte maneira, ó Por exemplo, a loja da cidade Ela que dá desejabilidade para as casas da cidade, tá Então você ter lojas rodeadas de casa É uma ótima ideia Então Se eu colocar essa loja aqui Virada pra lá 1, 2, 3, 4, 5 É muita casa, né 5 Não precisa de tudo isso É que aí eu posso Não, na verdade também não posso Porque aí Cobriria a entrada da casa Não pode cobrir a entrada da casa, tá Ó Porque aí eu pegaria Dejabilidade Nesta casa E nesta casa E aí conseguiria ainda colocar mais 3 aqui atrás, ó Porque o bônus vai até aqui, ó Vou dar uma pausa aqui pra gente construir isso aqui Até onde vai o bônus Vai até essa diagonal aqui, ó Então usando as 4 lojas A gente consegue pelo menos em algumas casas Um bônus de 20 De desejabilidade Só por causa disso Ó, o artista de rua terminou Coletar aqui Peraí que o jogo tá pausado mesmo Tá, de propósito Eu posso colocar outra loja aqui Aqui, na verdade, né Só que essa casa aqui só alcançaria Essas 3 Eu vou colocar É, vou fazer assim, ó Aí eu passo uma rua Se eu colocar as 4 lojas juntas E passar casas em volta Fica difícil de pôr as casas em volta, né Eu tenho que passar uma rua no meio Vamos fazer assim, ó Pra não enrolar muito, ó As entradas estão liberadas aqui A gente passa uma rua ali no meio Então tem que tirar essa área aqui, ó Tecnicamente assim, ó Aí tá pegando aqui já 2 bônus Então essas casas aqui tudo tem mais 10 De desejabilidade Não gostei, não Não gostei Peraí, vamos fazer diferente Ó, tá vendo? Agora eu posso simplesmente ir construindo, ó Porque agora o jogo permite que eu vá clicando e construindo, ó Lembrando que só pode construir do condomínio pra trás, tá? Fundação, se eu tentar pôr aqui na frente, não dá Tá vendo? Aqui não é possível colocar, ó Tem que tá dentro da área do portão do condomínio pra trás, ó E se a gente colocasse uma rua no meio e dividisse em 2? Vamos fazer isso Eu coloco a rua aqui, ó Porque de qualquer maneira eu vou precisar do esgoto Né? Agora que eu lembrei tem o esgoto e o poço que eu tenho que colocar A gente faria isso aqui, ó Sobrou ainda? Tem mais 2 Ah, dá certinho Que é o máximo, né? 30 O mínimo é 8, né? E o máximo é 30 Aí eu colocaria uma rua aqui Poderia até inverter esse condomínio Se eu tirar ele daqui As árvores voltaram Puxaria ele até aqui, né? Essa rua passaria direto Ah, ele tem que ficar virado Acho que mas o lado que ele tá virado não importa Tem que ter alguém administrando ele, se não me engano Vamos tirar isso aqui Pôr o condomínio Tem que pôr ele virado pra cá, né? Pra... Por que que eu tô fazendo isso aqui? Por que você tá fazendo isso, Marcelo? Porque é disso aqui, ó Essa estrutura aqui, ó O condomínio precisa de... Eu não sei Acho que o condomínio não precisa do esgoto Quer que a gente troca ali de lugar Tá vendo? Aí a área do esgoto pega toda essa área aqui, ó Pra dar o buff pras casas Tinha que pôr o condomínio um pra frente, ó Tira isso aqui Tira isso aqui Vamos lá, galera Na manhinha Aí Estamos desenvolvendo Dessa forma Não é blueprint, mas... Coloca aqui o esgoto, ó Aí passa certinho ali atrás Dá pra pôr até um pra cima Pra passar a rua por aí Mas eu acho que não vai usar essa área inteira, não Minha ideia era mais ou menos essa aqui, ó Tem que ser pelo menos 3 por 3, né? Aqui é o limite Porque aqui ainda tem que desconstruir, né? Tira 2 daqui É, deu 30 aqui, ó Dá até pra puxar mais depois Eu tiro as beiradas aqui, ó A gente consegue esticar até mais Só que tem o limite, né? Vocês perceberam ali, né? No máximo 12 casas 4 lojas da cidade E esse arco do pátio aqui Que ele não dá nada Que eu saiba Né? Até onde eu me lembro Ele não dá nada E aí a gente faria essas casas Tipo assim, ó Casa Casa Vou puxar mais um pouco? Pera aí Gostei disso aqui Aqui dá pra ir, ó Ele não deixa eu fazer Da maneira como eu quero Mas aí eu vou roubar Igual eu fiz com as casinhas, ó Vou colocar ele virado pra cá Porque eu posso construir pra trás do condomínio Certo? A gente põe 3 aqui E 3 aqui Só pra começar a construção Ah, depois que põe uma área de 3 por 3 Ele já permite desenhar do jeito que você quiser Puxar até aqui, ó Interessante Aí a gente deleta essa pontinha aqui Se eu tirar 2 Vem 2 pra cá E eu deixo uma pontinha pra cada um Assim, ó Só pra ficar legal, tá? Aqui não quer dizer nada Pronto, 30 E aí qual que é a minha ideia? É... Eu posso virar essa casa pro lado de fora E passar uma rua ali também Não tem problema Pera aí Quantas casas eu posso pôr aqui? 1, 2, 3, 4 Ô, cacete Eu coloquei o... A loja Pera aí, vou fazer de novo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 É que aí vai ficar ruim Porque agora eu só posso colocar 4 dessa aqui E aí eu perderia o bônus Mas vou fazer diferente então, ó 1, 2, 3 e 4 E aí essas casas que eu tô colocando aqui atrás Eu vou colocar virada pro lado de cá, ó Tira aqui, tira aqui Dá pra tirar esses dois lados aqui também, ó A fundação é só pra construir os edifícios da... Do condomínio, tá? A única maneira de construir eles é em cima da... E aí sobrou ainda... 6 casas Aí dá pra pôr aqui assim, ó 1, 2, 3 Vou pegar os bônus, né? E aqui também, ó 1, 2, 3 Certo? Com isso eu construo o máximo de casas que eu posso pôr neste condomínio aqui É... Ele tá avisando que falta moeda Que é isso aqui que tem avisando Evento Companhia Agradável Aumente a desabilidade de 3 lares para 15 Eu vou conseguir ali, né? Vou pegar esse evento aqui Tá, eu ainda não consigo construir esse condomínio Isso aqui eu tenho que tirar fora Vou dar o bueiro de lugar Ele vai ficar aqui agora, ó Aqui, ó Dar o bônus em tudo E aí eu preciso de um poço Que é esse poço da cidade aqui Que a gente pode pôr aqui, ó E talvez eu consiga colocar até mais um condomínio A gente poderia fazer uma área condominal aqui, ó Colocaria esse cara aqui Todos pegam o bônus, ó E aí eu consigo colocar um condomínio pra cada lado Só preciso comprar depois essa região Mas vocês entenderam, né? Eu consigo colocar um condomínio pra lá Um pra lá Um pra lá E um pra cá Todos iguais Morrendo nesse poço aqui no meio Interessante Por enquanto vamos pôr esse poço aqui, ó Pra dar água pra cidade E aqui falta dinheiro pra pagar Vamos acelerar o jogo agora? Pra poder pagar E colocar esses caras pra trabalhar Tem umas missões aqui pra ser feita Chegou mais dois Putz, eu não tenho mais espaço pra visitante Eu queria colocar os plebeus Já puxar plebeus já pra próxima Ó, essas casas daqui vão ficar com 20 de desejabilidade, ó Essas daqui, na verdade, né? Essas duas do meio, ó Elas vão ter 20 Porque elas pegam o bônus de 4 lojas, ó Legal Só falta dinheiro Bom, os próximos fabulinhos que chegar O que que eu faço? É... Faço mais um Só pra garantir Mais um cafofinho Pode construir E aí eu... Cadê os construtores? Faltou os construtores, né? Galera do... Do carvão também faltou Tem mais quantos desempregados Tem mais um desempregado Beleza 3 do carvão 357 madeira Tá indo bem Se eu empregar mais um Oi, tá tudo cheio os armazém A pedra aqui, como é que tá? Nossa, tem muita pedra ainda Como demora? Agora eu tenho vários construtores Quanto eu preciso pra construir esse condomínio? 940 85 pedra E 100 de tábuas Não tem isso, não É o total, né? Isso é o total do condomínio, tá? Não preciso disso pra construir ele Pra iniciar Eu preciso construir isso aqui, ó Esse cara aqui Que ele tem o custo base, né? Que é 20 tábuas e 5 pedras, ó Pra começar Aí depois que constrói ele Aí vai construindo todas as casinhas Inclusive eles já estão vindo fazer o poço aqui, ó Vamos acelerar essa casa Não chega água nessa casa Que beleza E aí depois eu compro esse terreno aqui E faço aquela ideia que eu tive aqui Num... Num centro aqui de plebeus Porque depois a gente pode até mudar também a área aqui do... Aqui é a área mais dos camponeses, né? A área mais largada mesmo, né? Eu não vi se a rua de pedra deixa eles mais rápidos mesmo Do que a rua de barro, vamos ver Não É a mesma velocidade Que estranho Chegou mais 2 Pimba Dinheiro tenho já Mais 100 vai entrar na próxima quanto? Daqui 3 dias Vamos acelerar Eu preciso pagar o condomínio, mano 940 Vai dar certinho Agora vai, hein? Se eu terminar aquela ali do regenerador ali Eu ganho 300 moedas Vamos acelerar Um dia O auxílio família é negativo? Putz, o auxílio família é negativo Aí, construir, beleza Tem espaço pra mais uma pessoa Chega em 4 dias Ficou sem água esse cafufo aqui Não pode realocar objetos com anexação Pelo menos os estoques das... Das construção de produção Eles são... É... Grandes, né? Cabe 75 farinhas, ó E 50 pães, ó Aqui, ó No moinho Cabe 75 grãos E 50 de farinha Então os estoques das construções São razoáveis Aqui, ó Tá sem gente ainda Completei, ó Não tem ninguém sem trabalho E eu precisaria que finalizasse essa aqui Do regenerador Pra ganhar esses 300 Mas eu preciso enviar 30 de carvão Estamos no outono A comida voltou a subir Eu tenho comida para 17 dias só Caramba Já era pra estar a gente trabalhando aqui, ó Não vai dar tempo essa colheita Será que vai morrer gente de fome? Vamos acelerar, vai Agora não vai ter jeito Eu preciso acelerar pra priorizar aqui E eu tenho um bagulho aqui de uma serraria Ó, chegou mais gente O que não vai dar tempo Vamos tentar pra ver Vai... É... Fazer essa casa aqui primeiro Não vai dar tempo Que tem que produzir as tábuas Eles vão embora em quantos dias? Se priorizar essa aqui é chique, hein? E a gente consegue já trazer os plebeus já Não vai dar tempo Eles vão embora em dois dias Ó, tem que colocar alguém pra trabalhar no condomínio aqui, ó E só vai plebeu, ó No condomínio Vão embora em um dia Eles conseguem construir isso aqui a tempo Ó, tá chegando o material Vai, 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 vai Ah, foi embora Droga Tá bom Encontro, evento Pedintes precisam de sua atenção É... Os tempos têm sido difíceis Tentamos muito colocar comida em nossas mesas Mas nossas opções acabaram Ouvindo rumores acerca do seu coração Bom, e deixe-me deixar o nosso orgulho de lado E vir aqui pro ar pra sua ajuda É, eu não tenho, mano Vocês viram que o negócio tá feio, né? Toma essa nobreza aí Deixa eu pensar Tá, se eu consigo finalizar aqui Pra trazer já os plebeus já Meus blocos tá até que bom O problema são as tábuas, né? A produção de tábua é muito lenta Que eu vou fazer mais um Pra produção de tábuas aqui, ó É muito devagar É isso que eu falei a respeito de Fazer um... Um cluster de produção aí Mais dois... Agora sim, ó Dois plebeus Pode trazer E agora temos plebeus Na nossa base Vamos já colocar um pra trabalhar Aqui na administração... Ah, já foi E o outro tá desempregado Certo? Agora vamos acelerar Esta daqui E... As lojas Peraí, primeiro deixa... É, tá bom Bom, chegou o inverno E eu tô meio sem comida Mas eu tenho bastante grãos Armazenados Que podem virar pão Eu tenho comida pra 23 dias Deve ser o suficiente Enquanto eu produzo Deve ser o suficiente Só falta construir a loja agora Construindo a loja Eu ganho 50 moedas Já tá priorizada Tirar a galera das fazendas Durante o... Então, esse... Micro gerenciamento De remanejar os seus... A galera durante o... O inverno Né? Apesar do inverno passar rápido Eu acho que dá pra fazer Mais fácil por aqui, ó Pelo menos geral de produção Aqui nas fazendas, ó Dá pra tirar todo mundo De uma vez, ó Não, aqui é o desemprego Aqui é o... É, é que ele tá separando As fazendas Uma por uma Não entendi O que aconteceu aqui O que é que tá acontecendo aqui, mano? Aqui é... Ele tá mostrando Uma fazenda só Mas eu tenho várias Tá, pera aí Vamos diminuir a velocidade aqui Que tá terminando As tarefas aqui Casa da cidade foi finalizada Chegou mais dois plebeus Aceito Coleta aqui o urbanista Coleta o urbanismo Mais dinheiro Vai trazendo Ó, 550 de dinheiro Já de volta eu tenho Eu tô quase terminando essa aqui Blocos Parece que eu também não vou ter Putz, vamos fazer esse esquema Então da produtividade Pegar essa área aqui Pra fazer isso Até mesmo porque Tem os porcos aqui Depois provavelmente A gente vai criar eles E a gente tiraria Tudo isso que tá espalhado E levaria pra um local só E aí eles ficam Levando os recursos Pra lá e pra cá Faria tipo assim Vamos lá Mesmo que misture, tá As casas Mesmo que diminua A desejabilidade Que eu acho que não é obrigatório Mas a gente dividiria De uma maneira melhor Pegaria Vamos lá Vamos começar aqui É Fazer assim Três de madeira Três de madeira Certo? Que vai usar essa área inteira aqui Tá, então Ok, depois eu pago Depois eu vou pagando, tá Só vou ir no modo de blueprint Aqui pra E aí a gente passa Aqui E essa rua Opa E uma rua Que vai vir daqui Até lá Passa bem pelos porcos Passa bem pelos porcos Por enquanto não tem problema Depois a gente vê O que faz com eles Chegou mais plebeu, hein Como é que tá as construções aí Pô, não tem mais espaço Pra eles? Caramba Quatro Quatro Pera aí Faz as casas logo Vamos ver se tem alguém pra trabalhar Na Tem que tá cheio de desempregado, né Aqui, ó Fazer umas tábuas pra nós E aqui tá fazendo carvão Pera aí que a gente vai É Em vez de Três Vamos fazer quatro desse aqui então Quatro E essa aqui fica uma área total De reflorestamento E a gente põe os anexos aqui Um pra cada Pera aí que eu acho que Ah, tá Dá pra anexar atrás Beleza Então o anexo seu Tem que clicar aí um por um Pra fazer os anexos E caramba Quando clica segurando Ah, tá Desfarça Tinha que sair do modo de construção Aqui Aqui Caramba, é cinquenta O preço desse bagulho aqui Ô, louco O reflorestador Então vamos mudar isso aqui Tem aqui Tira a rua A gente vai puxar essa rua Começa a organizar, né Certo E aí a gente puxa essa rua Por aqui agora Até lá Dinheirinho vai subindo Enquanto isso Os caras vão embora em dois dias Mano, termina aí a casa Eles praticamente entregaram Todas as pedras já Tá trazendo o que? Tá, boa Pedra Você não tá trazendo nada A galera tá meio triste Mas Vamos lá O desenvolvimento Tem que acontecer Então aqui nós temos Um, dois, três, quatro Pra extrair madeira E aí Da extração de madeira Nós vamos ter três pro carvão Que aí não pode pegar Essa área aqui, ó Deixa eu marcar aqui Qual que é a área A partir dessa árvore aqui Pra eu saber a área Que eu não posso construir Daqui pra cá O modo de construção De rua é horrível Vamos ver aqui É isso, perfeito Daqui pra trás Ah, tem aqui também E daqui pra cá Então toda essa área aqui É de reflorestamento E E corte Chegou mais gente Aí chegou mais coisa Tábuas e tijolos Tábuas e tijolos Desde que aqueles quatro anões Passaram pelo nosso reino Todos os fabulinhos Parecem ter enlouquecido Com esse mantra Vamos dar a eles O que eles querem E talvez eles fiquem Cansados demais Para ficar gritando o dia todo Clube da leitura Produzir Ah, produzir Ou já tô produzindo sem parar Então toma Eu preciso de Falar esse mais um Produzindo Os tijolos Seus conselhos reais Recomendo que você invista Em mais territórios Para que Né Você possa construir Mais coisas e tal Quem poderia discordar Com tal lógica real Então Três territórios Eu não vou ter como pagar Se eu perder Eu vou recusar, mano Eu não vou conseguir Porque O próximo território Custa 300 Tá Vamos tentar O que for entrando De dinheiro A gente vai se virando É Já vou comprar esse aqui Que aí o herói já Confirma Beleza Já vasculha aí, mano Tá fazendo nada mesmo Honrar os mortos Pegar tudo O que encontrar Vamos lá Pompa a porrada Eu quero subir de nível Que nível eu tô? Nível 2 Acho que agora Eu arrebento todos, né? Eu tenho muita vida E sou muito mais forte agora Aí, ó Chegou Nossa Ah, tá Chegou mais gente As tábuas são muito demoradas A produção, mano Precisa ser o dobro Tem que tirar o herói daqui? Não, né? A gente tá bruto, hein? Aê, pô Torre do relógio Ok E aí eu tenho que comprar Ainda mais 2 Quanto custa o próximo? 350 É, como eu falei Eu quero liberar esses 2 aqui, ó Aqui tem um grande depósito de pedra E um poço dos desejos Sei lá o que é isso Esse aqui tem peixe Tá, tá, tá Eu preciso liberar esses 2 aqui Pro meu plano maligno Então Libera mais esse aqui E vamos ver o que é esse poço dos desejos Cadê meu herói? É aqui? É Vai lá, herói Esse herói é vagabundo, viu? Eu tenho outro negócio pra construir? Cadê? É isso aqui, ó Preciso construir Custa 100 Ganha experiências e recompensas Acho que isso aqui Eu consigo upar o herói, talvez, né? Nossa, chegou 3 visitantes Ah, tem espaço, beleza Não, 3 não, 2 Pô, tá escrito ali em cima É 3 dias Beleza Consegui cada vez mais gente chegando, hein? E aí aqui nessas lojinhas aqui A gente pode pôr o que quer vender Ó, conforme eu vou designando gente nas lojas Aqui já tem e tal Aí vai aumentando a desejabilidade E vai aumentando a... A felicidade também, né? Ao mesmo tempo Ó, tem um grande depósito de pedra aqui Que a gente pode usar pra processar pedra também E levar pra lá Tem 5k de pedra nesse cara aqui, ó E esse aqui funciona de um jeito diferente do outro, né? É... Ele usa esse aqui, ó Acampamento de pedra A pedra é coletada do depósito de pedra anexo Enquanto... Não, esse aqui é a pedreira É esse aqui Ó, o herói chegando Eu tenho mais quantos dias pra completar? Ao leigo Isso não passa de um poço comum Porém, sua aparência parece enganar Seriam aquelas moedas brilhantes lá no... O que seria... Seriam aquelas moedas brilhantes lá no fundo? Tá cheio de moedas Se eu gastar 100 moedas 200, 300... Putz, eu gastei o dinheiro que eu tinha Conforme o que joga... Peraí, vamos ler ali, ó Jogue 100 moedas no poço Resultado em uma chance de 50% De receber uma recompensa 75... Ah, é a mesma recompensa Só que aumenta a chance Mano, joga de 100 Eu sou sortudo É, nem tanto Filha da mãe Fui tapeado Tá, vamos voltar pra cá Aqui eu vou processar ferro depois Então, aqui a gente trabalharia com carvão Talvez um armazenamento pra cada um Seria legal? É que tem que pôr gente pra trabalhar, eu acho, né? Bom, o plano agora é expansionista, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó Vamos meter um estoque aqui, ó Certo? Esse estoque aqui Peraí que a gente tem que anexar os depósitos dele, né? Três depósitos Enquanto eu não botar pra construir Não dá pra escolher o material Tudo bem, depois eu escolho E aí esse aqui vai colocar... Vai estocar os troncos Depois tem depósitos maiores, né? Eu acho É o mercado... Ferreiro... Não Mais dois plebeus, por favor Obrigado Como é que tá aqui a construção? Tá melhorando, tá melhorando Ó, vamos pôr mais gente nessa loja aqui Vegetais Esse aqui peixe E aos pouquinhos já, ó Saiu mais uma casa Aos pouquinhos tá indo, gente Aos pouquinhos tá acontecendo Vamos voltar pra cá Então... Liberou a mina de ferro pra gente Eu ainda nem coloquei, né? E ela tem que colocar... Ela anexa, né? É, igual a pedra Vou colocar ela aqui já Pra gente começar a extrair ferro Extrai o ferro direto já? Ok Então... Quatro extraindo madeira Três no carvão Eu tiro aquele lá de cima Esse aqui constrói direto, né? É difícil... Ué, por que esse aqui constrói direto? E o outro... Ah, é porque tem anexo É porque tem anexo Vamos tirar aquelas carvoarias lá de cima, então? E não tá vencendo, tá? A produção do carvão não tá vencendo Vamos remover isso aqui Pera aí Seus fabulinhos parecem estar bem felizes Por morarem aqui É... Eles são bem sortudos Por terem alguém como você por perto Olha só Eu ouvi rumores a respeito De um conselheiro de finanças no reino Particularmente ganancioso Talvez devessemos tentar pegar Emprestado parte das moedas dele Vai fundo 50% de chance de receber uma recompensa Recebe 500 moedas Ah, gasta nobreza Vai com cuidado 200... Não, eu quero 500 moedas Me dá Me dá, me dá, me dá Moeda, moeda, moeda Vamos botar lá Pera aí que tem que destruir aqui, né? Pera aí Antes de... Antes de destruir aqui Vamos botar pra construir lá Quando tiver tudo pronto Aí a gente tira de lá, né? Não vamos arriscar não Ele tá dizendo que a área tá ocupada por o quê? Ah, tá Três de carvão Certo E... Três de tábua Virada pra cá Certo? Nossa área industrial tá saindo, hein? Se precisar de mais A gente vai colocando mais pra baixo Pra cada três Três, tá bom Tá bom Ó, mais dois plebeu Obrigado A gente começou o episódio sem nenhum plebeu Já estamos com dez Quem tava reclamando? Tá Vamos fazer o seguinte, então Vamos demolir isso aqui Não demole direto, mano Ah, tem gente trabalhando, Marcelo Você já aprendeu isso Tá na primavera Então dá tempo Tira a galera daqui Desconstrói Tira a galera daqui Desconstrói Tira a galera daqui E desconstrói Certo? Aonde mais Serraria Bom, por enquanto Vou deixar a serraria aqui Que tem bastante tronco ali no meio Ali Vamos construir já esse armazém aqui Esse armazém só vai receber tronco Seja lá o que isso quer dizer Certo? Calma aí que a gente vai ter mais E pode liberar as construções aqui Construir 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 E construir Coleta aqui, ó Consegui as tábuas e tijolos Eu tenho 68 dias ainda Pra comprar mais um território Então tá de boa E agora eu preciso de 30 carvão Pra dar lá pra princesa Ela pra ganhar 300 moedas O que eu preciso pra liberar Esse mercado aqui? Será que é nele que eu consigo comprar? Alcance o marco de cidade pequena Eu sou cidade pequena Com 90 de população Eu vou pra cidade já Acho que todas as lojas Já foram construídas, hein? Não, falta uma ainda Trabalha aí Ó, vamos ver como é que tá A desejabilidade aqui, ó Olha lá, ó Verdinho aqui no meio Falar nisso Cadê o... Ah, tá aqui Sei que eu não tinha construído o bueiro Mais dois plebeus E aí eu acho que tá no limite, né? São dois por casa? São 24 o total de plebeu então, né? Porque eu construí 12 casas, né? É isso O que não falta é construtor, mano Tem construtor pra bexiga aí Não vai enrolar, não Ahn... Um novo encontro apareceu no seu reino Vamos lá É isso Um fauno Cadê meu herói? Ele não tá com a vida cheia ainda Mas eu vou lá Se der pra matar, eu mato, tá? Aqui Aqui não tem tempo ruim, não Eu quero upar o nível do herói Onde o herói tá falando isso? Ah, tá aqui, ó Vamos ver esse encontro aí Pra gente finalizar esse episódio Ahn... Após vários minutos O fauno para de tocar sua flauta E olha para seu herói Claramente aguardando por elogios Depois de seu herói terminar de falar com ele É o melhor flaut... Que ele é o melhor flautista Não, peraí Como ele é o melhor flautista Que ele já ouviu O que é tecnicamente verdade Né? Porque ele nunca ouviu nenhum outro O fauno sorri e propõe um favor É... Peça o fauno para tocar para as árvores O fauno vagará pelo seu reino Tocando sua canção especial das árvores Com a fauna Gasta 5 de nobreza Adiciono o bônus A canção das árvores No fauno Madeira é coletada 20% mais rápido E pedra é coletada 10% mais devagar Hum... Preciso de mais pedra Então vou pagar pela pedra Pedra é coletada 20% mais rápido Madeira mais devagar Ok Quero Obrigado Tchau, fauno Ah, então tem esses encontrinhos também? Interessante Alexandre Patel está com muita... Ai, meu Deus do céu Eu não coloquei de volta os caras para trabalhar na fazenda Por isso que é ruim tirar, mano Isso que é embaçada Ah, ainda bem que esses aqui continuaram, né? Eu tirei das duas fazendas principais Tem quantos fabulinhos sobrando? 14 desempregados É evento mundial, ó É chegada a hora de... Mano, eu não consigo terminar os episódios É chegada a hora de... Ver qual é o reino mais bonito Em que isso é baseado, você pergunta E nosso conhecimento extenso sobre a beleza de cada reino É claro, porém, as nossas fontes permanecerão anônimas De todos os nove reinos nesse concurso de beleza O seu reino é o número 8 Eu tô em penúltimo, pô Caramba Vamos melhorar isso, gente Vamos melhorar isso para os próximos episódios A gente se vê lá Valeu Falou O que é o que é o que é o que é o que é?